Nesse vídeo eu trago pra você mais um aplicativo pra você ganhar dinheiro no Pix, isso mesmo galera. E o melhor é que você pode ganhar dinheiro a cada 3 minutos no seu Pix e também clicando, isso mesmo. Cada vez que você clica, você tem a oportunidade de ganhar 50, 100, 200 ou até 400 reais, como eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Antes da gente começar, galera, já comenta aí embaixo de onde você me assiste, tá? Fico muito feliz aqui de saber que novos inscritos estão chegando aqui no canal todos os dias. Lembrando que aqui nesse canal tem vídeo todos os dias, meio-dia e 15, galera, tá? Então meio-dia, seu horário de almoço aí, abre aí seu celular e venha testar um aplicativo pra ganhar dinheiro, tá? Lembrando que no canal principal do Jovem Rico são 3 vídeos por dia, você não pode perder. Vamos lá então, gente, eu vou mostrar pra você essa plataforma, tá? Ele tem um aplicativo pra celular, ele lançou, tá, galera? Antes era só plataforma, tipo de computador, e agora tem no seu celular. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é o segundo link, tá? Vamos lá comigo? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, eu quero que você preste atenção, tá, galera? Dá pra ganhar muita grana nesse site. O segredo é você não zerar a sua banca. O que acontece é que muitas pessoas pegam, entram no site, perdem o dinheiro, né? E aí depois vem me xingar, falar, jovem, isso não funciona. Galera, presta atenção na estratégia que eu vou te mostrar, entendeu? Você tem que tomar cuidado pra não zerar a sua banca. Se você zerar a sua banca, você vai perder dinheiro de fato, tá? Então usa essa estratégia que eu vou te mostrar que você não vai perder dinheiro e vai ganhar dinheiro, tá? O que que acontece? Primeira coisa de tudo, eu vou entrar na minha conta. E como que funciona esse site, gente? Esse site aqui, ele é parecido com Binomo, essas outras plataformas, tá? Basicamente, você vai pegar, vai apostar o seu dinheiro e aí você vai ganhar dinheiro, tá? Sabe The Trader? Que tem lá, você tem que prever se o gráfico vai subir ou descer. Se você apostar, subiu, ganhou dinheiro, enfim, basicamente isso. Só que a diferença é que ele é com cores, tá? Gente, tem a mesma metodologia, tá? Mesma metodologia. Então você vai entrar na sua conta, tudo bonitinho, vai vir aqui em período e é aqui que funciona o joguinho aqui, tá? O que que acontece? Essa daqui é a minha conta que eu só mostro os vídeos aqui no canal, tá? E eu tenho uma conta que eu opero de verdade e, cara, ganho muito dinheiro, vou mostrar pra você, tá? Primeira coisa de tudo, eu vou te mostrar como que você cria a sua conta. Você vai entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, eu sigo no link, você vai lá pro meu blog. Gente, lá no meu blog, cara, vai ter escancarado lá o link de download, beleza? Ou seja, você clica no link de download, vai vir aqui pro aplicativo, tá? Se você quiser, você pode baixar o aplicativo aqui em cima, vou mostrar pra você. Você pode baixar ele, tá? Clicando ali em cima, igual eu mostrei pra você, e aí você baixa no seu Play Store ou Apple Store, tá bom? E aí você baixa no seu celular, tá? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu acho que dá pra baixar pelo computador, ó. É, não dá, só APK, tá? Mas você baixa aí pelo seu celular, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou voltar aqui no aplicativo. Você vai criar a sua conta, criou a sua conta bonitinho. Aqui em promoção é o tanto que você tem quando você convida as pessoas, tá? Vou até aplicar um saldo aqui, beleza? Já ganhei 2.900 reais aqui só de convidando as pessoas, tá? Então sim, se você não quiser apostar no site, ganhar dinheiro, tá? Você pode convidar as pessoas, gente. Tem várias formas de ganhar dinheiro com esse site. Dá pra ganhar uma boa renda, tá? Outra coisa, aqui em carteira, né? Todo mundo sabe, recarga pra você poder fazer recarga na plataforma. Por exemplo, quero colocar 10 reais. Aí eu clico aqui em recarregar, ele vai pedir os seus dados e aí depois ele gera um QR Code pra você. E aí com esse QR Code, o que que acontece? Você basicamente pega e coloca o dinheiro dentro da plataforma. Esse dinheiro você vai usar pra investir, entendeu? Pra fazer as suas operações, as suas apostas, tá? Então assim, gente, em hipótese alguma eu vou induzir você a investir. Faz isso quem quer, beleza? Mas se você quiser, tá aqui a plataforma, tá? Então eu vou mostrar pra você, eu vou tentar transformar esse 78 reais aqui que eu tenho em 100 reais. Vamos lá, eu vou te mostrar então, ó. Aqui em dados bancários, inclusive, é onde você saca a sua grana, tá? Ó, você vai clicar aqui em período e aqui vai aparecer três cores pra você, tá? Então como você pode ver aqui, nós temos o green, beleza? O verde, né? O roxo e o vermelho. Aqui nós temos contagem regressiva. Então a cada três minutos, zero, isso daqui, e entra uma nova operação pra você poder fazer. Se eu descer aqui embaixo, ó, vocês podem ver que é o seguinte. Aqui ele vai mostrar as cores pra você. Tá vendo, ó? Se você, por exemplo, aqui, ó, a última cor que veio é o vermelho e o roxo. Se eu apostar 10 reais que vai vir verde na próxima rodada e vir vermelho, eu perco esses 10 reais. Mas se eu apostar que vem verde e vem verde, eu ganho mais 10 reais. Essa que é a pegada, tá, galera? Então olha só, tem um bug que a gente usa aqui dentro da plataforma que é o seguinte. Quando tiver caindo a mesma cor, você aposta em outra cor. Então, por exemplo, aqui ele tem uma sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, verde, ó. Ele caiu vermelho, ó, tá vendo que tá caindo bastante vermelho? Então na próxima, boom, aposta no verde, entendeu? Aposta no verde. E aí tem o gerenciamento de banca. É isso que eu falo pra vocês, galera. Eu vi, inclusive, né, a Sabrina falando, né, do Manual Sabrina. Queria mandar até um abraço pra você aí no Instagram dela. Ela também usa a plataforma. Ela até falou um negócio interessante. Falei, cara, eu vou falar pros inscritos também. Você usar só 3% da sua banca, entendeu? Então se você tem mil reais aqui na plataforma, cara, não faz operação de 500 reais. Faz operação de até 30 reais, entendeu? Entra no dia ali e faz operação de até 30 reais. Aí você vai transformar esses 30 reais em 100, 200. Ah, ô jovem, eu perdi esses 30 reais. Eu apostei e eu perdi. Vou apostar só mais 10? Não. Não faça. É aí que o pessoal quebra a banca, entendeu? Então você tem que ter gerenciamento de banca, gente. A banca é isso aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Então, eu vou entrar na minha outra conta, inclusive, aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês a minha outra conta aqui. Porque essa conta aqui eu meio que deixei largado, tá? Eu vou mostrar pra você a outra conta que eu tô usando bastante. Tá dando uma boa grana, tá? Pronto, pessoal, ó. Tô com 50 reais aqui. Eu vou mostrar pra vocês em período, ó. Só pra vocês verem as minhas operações, ó. 7 reais, 4 reais, ó. Teve um aqui que eu ganhei 42 reais, ó. Tem alguns que eu perco. É normal, gente. É um site de aposta, cara. Você vai ganhar e você vai perder, entendeu? Mas, ó, 42 reais, 19 reais. Tem um aqui que eu fiz umas operações agressivas, gente. Olha só. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Eu tenho mais win do que loss, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, 35, tá? Tem alguns ali um pouquinho menores, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz com valores altos, tá? Ó, 98 reais, ó. Ganhei 100 reais em uma operação. 40 reais em outro, tá? Então, vocês podem ver aqui, olha só. 49, 39, 73, ó. Então, vocês podem ver que sim, dá uma boa grana, tá, galera? Mas vocês têm que saber apostar, ó. 98, 48, 58, 72, ó. 39, 70, 78, 392. Então, sim, já ganhei 392 em uma operação. Dá pra ganhar sim, tá, galera? Vamos lá, então? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Qual que é o bugzinho? Tá vindo muito vermelho? Aposta no verde. Tá vindo muito verde? Aposta no vermelho. Apostou em uma cor, perdeu, você vai duplicar a sua postagem e vai apostar na mesma cor de novo. Por exemplo, apostou 10 reais no verde, caiu vermelho, você perdeu. Na próxima rodada, você vai apostar de novo no verde, só que aí você vai multiplicar vezes os dois. Vai apostar 20 reais. No meu caso aqui, galera, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico. Eu vou apostar no verde, eu vou arriscar, tá? Por quê? Porque já veio 3 seguido vermelho aqui, tá caindo bastante vermelho, então eu vou arriscar apostar no verde. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perco, tá? Eu vou apostar 10 reais aqui, tá? Ó, 10 reais. Vou clicar aqui em Confirme. Beleza. Agora eu vou esperar aqui um minuto, tá? E aí eu vou esperar a operação. E é igual eu falo pra vocês, gente, tenham gerenciamento de banca. Se você não tiver gerenciamento de banca, você vai perder grana mesmo, cara, de fato, entendeu? Eu vejo gente comentando assim, cara, perdi dinheiro, não funciona. Não é porque você perdeu dinheiro que a parada não funciona, entendeu, galera? Então, cara, tenha consciência e inclusive toma cuidado com os comentários que você vê aí na internet, tá? Eu mostro pra você que a plataforma, sou 100% realista, tá? Mostro pra você o que eu uso, o bugzinho que eu faço e tudo mais. Mas, galera, fica em conta e risco de você. Não recomendo você investir se você não tem insegurança, se você não gosta disso, entendeu? Se você tem pouca grana, enfim, toma cuidado, tá? Mas olha só, vamos esperar aqui então, eu posso ganhar ou eu posso perder. Mas é esse bug, nós vamos sempre fazer uma entrada quando tiver muita cor, tá? Uma coisa que eu recomendo pra vocês, quando tiver um gráfico muito assim, ó, do nada, tipo, não tem um padrão, tipo, entra vermelho, entra verde, ó, postei no verde, ó, tá vendo, ó, ganhei, ó. Ganhei R$19, postei R$10, entrou R$19, ó, tá vendo por quê? Igual eu falei pra vocês, tem muito vermelho, bum, vou postar no verde. Gente, basicamente isso. Inclusive, a minha câmera até parou aqui de gravar. Mas é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você poder baixar. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.